Então, reforçando, a Johanna quer saber se com o número do protocolo, do pedido de registro da marca dela, é possível ela saber, encontrar ou acompanhar o processo para saber se teve ou não oposição. Então, como eu falei já para vocês em outro momento, você pode acompanhar pela Revista de Propriedade Industrial, que toda terça-feira tem a publicação e é na Revista de Propriedade Industrial o meio formal pelo qual o INPI publica e notifica você das oposições que você sofreu no teu processo. Agora, tá, Guinaldo, eu não quero estar toda terça-feira abrindo a Revista de Propriedade Industrial para acompanhar o meu caso. Como que eu faço? Com o número do teu protocolo, do pedido de registro, você vai poder acompanhar o teu processo diretamente. E eu vou te mostrar agora como fazer isso, tá? Deixa eu abrir aqui a tela. Bora! Então, site do INPI, o link para o site do INPI está na descrição do vídeo aqui, tá bem? Então, você saque a parte de marcas. Posso vir aqui na parte de busca de processos, base de dados, de marca. É importante, é fundamental você ter teu cadastro no INPI. Caso contrário, você não vai conseguir baixar e ter acesso à oposição, tá? Então, você precisa estar assim com o teu login, tua senha aqui. Você vai clicar em continuar. E aí vai vir na seção de marcas. E aqui, se você já tem o teu protocolo, o teu processo, o número do processo, você vai colar aqui o número, tá? Eu peguei aqui, como eu mostrei para vocês, um número aleatório, com base na última Revista de Propriedade Industrial, no caso do Fernando, tá? Essas informações são públicas, e aqui está com o objetivo educacional também, tá? Então, eu peguei o número do protocolo do pedido do Fernando, e estou usando como referência aqui para essa aula, beleza? Deixa eu voltar aqui, para onde eu estava. Então, ali, botei o número do protocolo do Fernando e vou pesquisar. Encontrei aqui o pedido de registro da marca do Fernando, que é Shire. Acho que é assim que se... Não sei se é Shire, Shire, que se fala, né? Então, aqui eu tenho o processo do Fernando. Eu vou clicar aqui, vou abrir ele, mas antes eu vou abrir aqui, vou só omitir as informações dele, tá? Vou abrir aqui o processo. Deixa eu voltar aqui, para mim. Vou fazer em etapas com vocês, tá? Então, para você abrir o processo, no caso aqui, você vai clicar na lateral aqui, naquele númerozinho que tem ali, tá? Clicando nessa lateral, nesse número, ele vai abrir o processo. Vou fazer isso agora com vocês. Só vou fechar aqui porque eu vou proteger as informações do Fernando. Um minuto. Vou voltar para mim aqui. Bom, bora. Então, aqui eu estou no processo do pedido de registro da marca do Fernando, tá? Não conheço ele. Volto a dizer, peguei agora, que encontrei agora na revista de hoje, essa oposição contra essa marca, tá? Então, está aqui. O que ele fala? Aguardando manifestação sobre oposição, né? Sofreu oposição. Aqui o segmento, não vou abordar sobre o segmento dele, né? Eu já estou vendo aqui na parte de classificação de Viena aqui, onde coloca-se os elementos da imagem está errado no processo dele. Já vi isso, mas não vou abordar esse assunto. Mas já está visível que está errado aqui as informações, né? E é falta de conhecimento na hora de montar um processo, tá? Não tem procurador aqui, ó. Então, provavelmente o Fernando está fazendo sozinho esse processo e ele recebeu aqui essa oposição dessa empresa, tá? Então, se você está acessando o teu processo e você recebeu uma oposição, você vai olhar embaixo lá, tá? Eu vou só... Então, você vai olhar aqui embaixo no teu processo, vai ter informação. Se aparecer a informação aqui, tá? Pode já aparecer essa taxa tudo e não ter sido publicado ainda, tá? Então, quando aparece aqui essa informação, você vai observar que essa taxa, ela foi paga dia 7 de 6 de 2023, tá? Foi paga dia 7 de 3 de 2023, não aparece para você ali. Deixa eu ver se eu botar a tela maior que vocês vão enxergar. Vai, ó. 7 de 13 de 2023 foi paga a taxa, tá? R$355,00 nesse caso aqui, só para a taxa federal, porque provavelmente essa empresa que fez oposição é uma empresa de grande porte, tá? Então, só que justifica alguém fazer uma oposição sem ter motivo e rasgar R$355,00? Não, né? Então, aqui ele pagou a taxa, tá? Após ele publicar aqui a oposição, fazer a solicitação da oposição, o INPI levou um certo tempo para analisar o caso, analisar e identificar essa oposição e torná-la pública. Quando que ela se tornou pública? No dia 22 de 8 de 2023. Hoje, que eu estou gravando essa live. Então, levou quase aí, levou aproximadamente, tá? 60 e poucos dias. Vamos lá, 60 dias aproximado para que a oposição se tornasse pública. Aqui, ó. Tá? Como que eu faço agora, Aguinaldo, para acessar essa oposição? Não está aparecendo ali. Aí vem a questão, e eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo, sobre a questão de ter acesso às petições, que é dos interessados, né? As pessoas que te cadastram interessadas no teu processo. Então, para mim poder visualizar, eu tenho que estar com a senha e login, como eu falei, e eu vou ter que clicar aqui, ó, tá? Clica para ter acesso. Quando eu clico para ter acesso, eu tenho que declarar a finalidade por qual eu vou querer acessar. E aí eu vou vir aqui, ó. Pesquisa para fins profissionais ou acadêmicos, nesse caso meu. Vou concordar e vou enviar essa informação. A partir disso, o INPI e todos os interessados vão saber que eu acessei o processo do Fernando. Então, eu não posso usar essas informações para outras finalidades. A finalidade aqui é educacional mesmo, tá? Então, e aí vai aparecer aí, ó. Lista de terceiros interessados. Essa lista de terceiros interessados é todas as pessoas que tiveram acesso ao processo. Então, vocês vão observar aqui, tá? Que existe um monte de empresa que acessou esse processo aqui. E principalmente essa CIP aqui é uma empresa que aplica golpe só para libertar vocês aí, tá? E eu aqui acessei agora, parece meu nome, ó. Agnaldo Acessou. Beleza? Tá? Então, existem várias empresas, várias pessoas que acessaram esse processo. Ok? E isso aqui só quer dizer que essas pessoas acessaram e visualizaram o pedido de registro. Beleza? Tá? Então, a partir disso aqui, quando eu clico aqui, eu consigo agora vir aqui nesse documento do lado, ó. Clicar aqui. E baixar a oposição que foi feita, tá? Baixei ela. Vou salvar ela aqui em algum arquivo. Baixei a oposição. E a partir disso, eu posso baixar e ter acesso, tá? Mas o importante e principal é que eu não vou analisar a fundo esse caso. Eu vou pegar um outro caso que vai ajudar vocês a terem um melhor discernimento, tá? Vai ajudar vocês mais. Esse é um caso mais pontual. Eu não vou avaliar o caso esse aqui, tá? Mas eu vou avaliar um caso que vai ajudar vocês a terem um aprendizado ainda maior. Tá bom? Então, enfim, tá? Mas aqui você já sabe, então, como de fato, tá? Você sabe agora como de fato você pode olhar no teu processo quando você recebe uma oposição, tá? Sem precisar estar acessando a revista de propriedade industrial pra olhar sempre. Vai estar aqui. Ah, Guinaldo, e se eu sofrer dois, três pedidos de oposição? Vai estar aqui. Se você sofrer mais que um pedido de oposição, vai aparecer aqui as publicações quando esses pedidos forem publicados na revista de propriedade industrial. Beleza? Ok? Tá? Então, esse aqui é o processo. Vou voltar pra mim. Então, eu te mostrei até aqui nessa aula como que você faz pra acessar o teu processo e olhar se você sofreu uma oposição ou não. Lembrando que a oposição, ela vai ocorrer dentro dos 60 dias iniciais do teu pedido. Passados os 60 dias, você não vai mais ter como alguém fazer uma oposição contra você, tá? Se foi feita uma oposição de 60 dias, você recebeu uma oposição, você tem até 60 dias pra se manifestar contra essa oposição, tá? E como eu já falei, também em outros vídeos e aqui, eu posso te ajudar. E se fizer sentido pra você e você quiser que a minha empresa avalie o teu caso de posição, na descrição desse vídeo tem um link que você pode entrar em contato com a minha equipe. Beleza? Bora!